Eu queria entender por que vocês aceitaram o convite e se o que aconteceu foi melhor ou pior ou diferente daquilo que vocês esperavam ou tinham de expectativa. Por que eu aceitei? Eu aceitei porque eu acredito que o que faz uma empresa ser muito boa, ser excelente e ser diferente das outras empresas, é gente. Eu tenho convicção absoluta que é tudo sobre gente e é de verdade. Então, a vida inteira eu gostei de procurar gente legal, de me cercar de pessoas bacanas e de descobrir pessoas que são incríveis, excelentes. E para você fazer isso, você precisa se expor, você precisa estar convivendo com gente. E eu vou te dizer que é uma boa parte do meu dia até hoje, desde sempre foi e até hoje é estar fazendo troca. Estar conversando com as pessoas, aprendendo das pessoas. E eu, olha, eu aprendi muito das mentoradas. A Elô é a pessoa que me ensinou muita coisa, mas as outras também me ensinaram muita coisa. E até acho que a Elô lembra, né? Ela falou, não, ela chegou com o manualzinho também, a Viviane hoje, que também com o manualzinho, eu falei, olha, eu sou desestruturado, eu sou bagunçado, não precisa de fazer pauta, agenda, mandar a reunião, seguir o manual de... Não, vamos conversar, vamos trocar ideia aqui, vamos falar de onde que o sapato está te apertando e vamos trocando, vamos trocando e, no fim, isso é muito rico, porque eu não sei se eu ensino tanto quanto elas dizem, tá? Eu tenho certeza que não, mas eu aprendo muito, muito, muito com todas vocês. Então, vamos lá.